De vista monetário, está tranquilo, Fabiola. A gente precisa esclarecer aqui que o ex-presidente da República não tem direito à remuneração, ele tem direito a uma assessoria, tem dois carros oficiais, carros de luxo, e tem direito a oito servidores, que são motoristas, seguranças, assessores pessoais. Isso é o que garante a legislação brasileira. O salário do Bolsonaro decorre do fato de que ele já tem aposentadorias. Então, ele tem 12 mil como aposentadoria militar dele, é de 12 mil, e como ex-deputado, ele passou 27 anos na Câmara Federal, ele tem direito a essa aposentadoria de 30 mil. Então, ele já teria um provento de 42 mil reais. Agora, a esses 42 mil, o PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, vai adicionar uma outra remuneração, que não ficará muito longe de alguma coisa em torno de 30 mil reais. Então, o presidente vai ter aí mais de 70 mil por mês. Acho um assinte. Um assinte. E se ele já tem aposentadorias, e essas aposentadorias somam 42 mil reais, ora, francamente, não é razoável que o partido retire dinheiro público do fundo partidário. Estamos falando de dinheiro do contribuinte. É como se o Valdemar Costa Neto estivesse enfiando o dedo, a mão, no bolso do contribuinte para dar ao Bolsonaro um terceiro salário. E não será apenas o salário. Ele terá escritório, tudo financiado com verba pública, escritório, o conforto de assessores nesse escritório, e terá direito, veja você, a assessoramento jurídico para se defender nos processos em que ele é acusado de cometer crimes no exercício da presidência. Então, é um presidente precário, que não serviu adequadamente ao seu país enquanto esteve na presidência e cometeu crimes, ou pelo menos há indícios de que ele tenha cometido crimes. Os processos estão correndo. E aí o contribuinte vai pagar por esse assessoramento jurídico, vai pagar o advogado do ex-presidente? Não me parece razoável.